Então, sempre tem um dia que conecta isso, outro dia conecta aquilo, né? Então, ainda não temos aquela equipe gigantesca, que é Eu Keep, mais ou menos o meu suporte aqui, que me dá uma mão, né? Então, a gente faz, faz isso, né? Toda essa parte. Então, e quando se trata de transmissão ao vivo, né? Aquela história do quem sabe faz ao vivo, a gente faz o possível aí pra fazer a transmissão de modo tranquilo, né? Pra que todo mundo acompanhe, ouça, tudo bem? Dá pra ouvir? Então, andiamo avanti, cominciamo, buonasera, buonasera a tutti quanti, salve, salve carissimi, salve amici E vamos lá, buonasera Zanatta, como está aí? Quero saber todo mundo como é que tá, hoje é mais um dia do nosso desafio literário do italiano com Carla Si, carissimi, mais um dia do desafio literário Então, o que que tá acontecendo? O que que tá rolando no desafio literário? Então, a Carla resolveu fazer em modo diferente, porque todo mundo faz uma dica aqui, outra aula ali Nós estamos fazendo leituras Eu trouxe um livro, eu sugeri um livro Tchau, Renato! Buonasera! Eu sugeri um livro e nós estamos fazendo a leitura desse material Vim hoje aqui com a minha malheta, com a malha, que foi um aluno meu, o Marco, que ele me deu, né? Que ele trabalha aí, então eu já trouxe aqui, já coloquei, viu? Representando aí, ó Pode me... ó, meu aniversário é só em Bichembra, não tem problema, aceito Não tô brincando, gente Mas sério Então, o Colosseu, estou aqui com a estampa, ó, do Colosseu, né? Então tá aqui, o Colosseu Não te piace o tempo nuvoloso? Nem a mim, però, nem a mim não piace aquele tempo, ufa, muito afoso, né? Com muito caldo, com o sol fortíssimo Que o... o... a estate, na lestate já tava um pouquinho, já dando assim, né? Ufa, né? É complicado, né? Então... Mas vamos lá Adesso Cominciamo Ai, ai, ai Vocês deram uma espiadinha? Nós estamos... deixa eu conferir aqui a página Nós estamos na página, na página Ó, pra mim aparece aqui, porque não tem o número da página, hein? É a página quatornite Si amo La leitura comincia hoje Parte da página quatornite Un dramático experimento Un dramático experimento Que é a leitura de hoje A partir de hoje, na verdade, hein? Deixa eu pegar aqui, agora vamos lá É... Então, vamos ver, gente Vai ser muito legal essa leitura de hoje Muito bacana Quero colocar aqui na tela De modo que fique tranquilo Que a leitura fique boa pra todos Ok? Então... Tchac Se gira Sabe esse câmera, luzes, câmera, ação? É o tchac Se gira No italiano Tchac Se gira Então, vamos com o nosso Um dramático experimento Quem tá chegando assim, de modo neta É retardatário no nosso desafio literário Deixa eu explicar rapidinho como é que tá funcionando, gente O nosso desafio literário, como é que funciona? O nosso desafio literário, como é que funciona? O desafio literário é assim Toda sexta-feira, às sete da noite Tá? Toda sexta, às sete da noite Nós estamos fazendo o quê? Uma leitura de um livro Então, nós estamos aqui continuando com Gianni Rodari Gianni Rodari, escritor, cronista, jornalista italiano E ele é um livro juvenil Então, eu falando, é um livro juvenil Ah, Carla, bota uma leitura difícil, gente Nós temos que, eu sempre falo isso É um livro de literatura, não é feita para estrangeiros É um livro normal Como se fôssemos ler um livro normal, tá? Normalíssimo Então, nós estamos pegando o vocabulário Apreendendo o vocabulário Exatamente, a Leora é de 19 De qual livro eu falo? De questo qua, que vi faccio vedere É La torta in cielo Quem está, este livro Eu enviei para quem está no grupo do WhatsApp Do nosso desafio literário Você que está no Telegram Tem que acompanhar as mensagens, gente Tá lá no Telegram? Vai lá, olha as mensagens Tem um grupo no WhatsApp Exclusivo do desafio literário Dos nossos encontros aqui, às sextas-feiras É um desafio literário Ele é gratuito Para quem quer praticar a pronúncia na língua italiana Eu não faço a tradução do livro aqui Eu não vou, porque senão a gente vai levar um século Para finalizar e começar um outro material Então, é um mini clube de leitura Digamos assim, se a gente for ver, né? Em italiano Então, vocês aproveitam para ouvir Quando tem uma expressão, alguma palavra Eu pauso Vocês podem fazer as perguntas Os questionamentos Podemos conversar lá no grupo Exclusivo do desafio literário Este grupo está no WhatsApp O link foi colocado no Telegram Você que está no grupo do Telegram está lá E também, na minha bio Sabe, no Instagram No meu Instagram Tem, tanto no italiano com Carla Quanto no a Carla Ribeiro Você encontra o quê? Tem um link, aquele que está em azulzinho Então, tem lá Tem um link, desafio literário Aí você já sabe Ah, o desafio literário Você vai entrar no desafio literário E vai conectar você diretamente ao nosso grupo E lá eu enviei esse material em PDF Então, ele é realmente exclusivo Quem está no grupo, eu mandei Tá? Quem está no grupo, recebeu o PDF Pode imprimir Pode anotar e tudo mais Bene, mas este fuso horário europeu De 5 horas de diferença Do Brasil E me dá fastidio Mas dai Mas, ogni venerdì Copetti Ogni venerdì Tu puoi accompagnar E praticar um pouco La pratica Um pouco Accompagnar La lingua italiana Copetti Estato mio allievo anche di italiano Fernando Copetti Meu amigo Toshiro Já foi meu aluno Foi meu aluno de italiano, gente É Então, bravissimo E ora, oggi Lavora in Germania Tá trabalhando lá Já passou pela Itália É in Europa É in Europa É in Nevi Nevou hoje É nevicato, oggi É nevicato in Europa Nevou por lá Então, vamos acompanhar agora Um dramático experimento Já vou me tirar daqui Porque eu não quero Que eu só vou Eu vou ficar bem pequenininha Aqui na tela Pra vocês perceberem Que eu existo Se meu Deus A tela tá falando sozinha Não Um dramático experimento Carla, não tô entendendo Toda essa história Tô entendendo patavina Gente, se você não tá entendendo Você realmente tá pegando A história pela metade Mas assim Você pode voltar Aqui no Youtube Tem os vídeos Das aulas anteriores E você pode acompanhar Os outros encontros Ok? Então, eu não vou pausar Toda semana Pra explicar o que aconteceu E tudo mais Somente aqui Lator tem Tchelo Mais ou menos assim Tem duas crianças E eles viram E lá nessa cidade Nesse lugarejo Apareceu alguma coisa Um objeto voador Não identificado Eles ficam Meu Deus Será que é ET? Será que é isso? Será que é aquilo? Enfim Aí tem toda uma aventura Que tá acontecendo Em torno Dessa Dessa trama toda É por aí Então agora Nós vamos ver Um dramático Experimento Acompanhando Eu quero que vocês Acompanhem Façam a leitura também Vocês vão lendo ali Tá bom? Il sormelete Essa povera bambina Bambina Domanda piuttosto A lei Cosa Ha fatto Domandale Dove E como Ha perso La scarpina E fammi Entrare Se não Vuoi Que I Vicini Sentano Tudo Questo Argomento Convinse La Sora Cecilia A levare Il Catenaccio E A socchiudere La porta Prima Di far Entrare Il marito Però Studiou A lungo La sua Faccia Era La faccia Di Tutti I Giorni Forse Un Po Più Preoccupata Del Ma senza segni visibili Di pazzia Pazzia C'è Di loucura Ma senza segni visibili Di pazzia Mai sensi Nais visíveis De Loucura Va bene Entra E tu Piantala Di fregnare Queste ultime parole Erano rivolte A Rita Che S'inghiuzzava Disperatamente Nostra figlia E' una Spia Esclamò Il sormeletti Buttandosi Su Una Sedia E agitando La scarpina Che teneva In mano Aggiunse Ne ho Le prove Quali prove I Buchi Quelli Provano Soltanto Che Rituccia Ha bisogno Di un Paio Di Scarpe Nuove Tu Non Capisci Avanti Sentiamo Il sormeletti Raccontò Tutto ciò Che si riferiva Alla Scarpina Dal suo Ritrovamento In zona Di operazioni Al sospetto Che i marziani Si servissero Dei bambini Per raccogliere Informazioni Alle Indagini Casa Per casa Non C'è dubbio Alcuno Concluze Nostra Filha Lavora Per i marziani A nossa Filha Trabalha Para Os Marcianos Eles Estavam Desconfiados Que A Rita E O Fratelho E O Irmão Estavam Sendo Digamos Assim Abduzidos Pelos Marcianos E passando Informações E coisas Do tipo Gente É uma Viagem Muito Legal Ma Non Sono Marciani Sbotò Rita Asciugandosi Le lacrime Nella Sotanna Della Mamma Ecco Vedi Tuonò L'astuto Ulisse Sa Chi Sono Dunque C'è Stata È Stata Lassù Lì Ha Visti E Ha Perso La Scarpa Uscendo Dall'astronave Ma Non È Un'astronave Protestò Rita È Una Torta La Madre Cambiando Rapidamente Fronte Le molò Uno Scapacione Te la Do Io La Torta Deixa Io Ci Do La Torta Che Io Che Faccio Gesine La Sora Cecilia Aveva L'abitudine Di Darle Prima Di Prometterle Rita Tornò A S'inghiuzzare Stavolta Però Piangeva Di Rabbia Perché Non Le Volevano Credere A Rita Come Rábia Porque Nessuno Ninguém Estava Querendo Acreditar Na Bambina Ninguém Estava Querendo Acreditar Nela Não É nada De Eté Não Tem Nada De Marciano É Isso É Torta Coisa Para Comer Lembra Dos chocolates E tudo Que Apareceram Toda Aquela História Então Então Tem Tudo Isso Então Olha Só Deixa Subir Um Pouquinho Aqui Subir Aqui Um Pouquinho Para A gente Continuar Que Aí Eu Vou Seguindo Tela Doe La Torta La Sora Cecilia Aveva L'habitude L'habitude Tô Tô Continuando Aqui Fazendo A Mesma Né La Sora Cecilia Aveva L'habitude De Dar Le Prima De Promet Rita Tornou A Singhozzare Stavolta Però Piangeva Di Rabia Perché Non Le Volevano Credere É Una Torta Una Torta Continuou A Gridare Tra I Singhozzi E Ora Ve La Faccio Vedere É Vedere Gente Muitas Pessoas Falam Quando Estão Lendo In Italiano Falam Vedere Non É Vedere E Ora Ve La Faccio Vedere Corse Sul Balcone Seguita Dai Genitori Spostò Un vaso Di geranni E disse Soltanto Eccola Qui L'idea Di Nascondere L'avanzo Della Torta Quel Modo Era Stata Di Paolo Egli L'aveva Volta In Un Vecchio Giornale Aveva Legato Il Pacco Con Una Cordicella E L'aveva Peso Fuori Del Balcone La Sora Cecilia Tirò La Corda Con Mille Attenzioni Come Se Fosse La Micia Di Una Bomba Il Pacco Comparve Venne Disfatto In Un Attimo Mostrò Il Suo Contenuto Cioccolato Sentenziò La Sora Cecilia Fidandosi Del Parere Del Suo Naso Dove L'hai Preso Chi Te L'ha Dato Incalzò Il Sormeletti Non Me L'ha Dato Nessuno E' Caduto Dal Cielo E' Caduto Dalla Pizza Prima Che Si Posasse Sul Monte Cucco Un Secondo Scapaccione Le Provò Che La Mamma Deva Una Parola Della Sua Confessione Vedi Esclamò Il Sormeletti Li Defende Inventa Stori Inverossimili Per Defendere Quelli La Su Sei Convinta Desso Que E' Una Espia Eles Realmente Não Acreditaram Na Menina Que Ela Disse Que Era Chocolate E E Aí Eles Não Imagina Ela Tá Mentindo Ela É Uma Espian É Uma Espian Não A Nossa Filha Tá Perdida Paolo O Fratello Da Rita Se Leva Tutta Approfittando Della Confusione Constatò Il Sormeletti Ma Pescherò Anche Lui Intanto Bisogna Andare Al Comando Al Comando Tu Sei Matto Nella Testa Mia Figlia Al Comando Non Ci Viene Rifletti Cecilia La Patria In Pericolo Anzi Che Dico L'umanità Intera In Pericolo Non Possiamo Tenere Nascoste Le Informazioni Di Qui Disponiamo Ma Come Fa La Patria Essere In Pericolo Per Una Pizza Gridò Rita Pestando I Pestando Madre Le Inflisse Un Terzo Scappaccione E Li Aggiunse Un Brusco Un Bruco Un Bruco Ma La Garcina Un Brusco Taci Taci Altrimenti Te Le Suono Facciamo Così Disse Poi Rivolta Al Marito Tu Vai Al Comando E Racconti Come Stanno Le Cose A Me Mi Sa Tanto Che Questi Ragazzini Ci Prendono In Giro E Le Stanno Cirando Sago Da Gente Ma Se Il Comando Vuole Parlare Con Rita Venga Qui E Si Accomodi Il Sormeletti Si Provò A Discutere L'ordine Della Sora Cecilia Senza Troppa Speranza Sapeva Bene Che Quando Lei Aveva Deciso Non Era Disposta A Cambiare Opinione Dovete Dunque Rassegnarsi A Tornare Al Comando Con La Scarpina E Col Pacco Della Torta Diomede Ossia Come Noto Tutto Un Folto Gruppo Di Personalità Civili Militari E Scientifiche Ascoltò Il Suo Racconto Con Molto Sceticismo Olha So Legare La Palavra Para Falar Sceticismo Sceticismo Perché O SC Faze Son Do Che Sceticismo Che È Sceticismo I Bambini Hanno La Fantasia Cesa Borbottò Il Generale Sono Anche Spiritosi Aggiunse Un Colonello Questo Però È Veramente Un Pezzo Di Cioccolato Mormorò Alla Stuto Ulisse Egli Era Contento Si Capisce Che Diomede Non Prendesse Sua Figlia Per Una Spia Intanto Però Gli Dispaceva Che Rita Passasse Per Una Bugiarda Ne Non Tava Gostando Che A Mincirosa La Mia Figlia Mia Figlia Una Bugiarda Che Cosa Ne Dice La Scienza Domandò Il Generale Il Professor Rossi E Il Professor Terenzio Si Chinarono A Fiutare Il Corpo Del Del Delitto Niente Impedisce Di Supporre Che I Marziani Sappiano Fabricare Il Cioccolato Disse Il Professor Rossi Niente Impedisce Di Supporre Che I Figli Del Nostro Bravo Vigile Qua Abbiano Comprato Il Cioccolato In Una Pasticceria Disse Il Professor Terenzio Questo Si Può Escludere Disse Il Sormeletti Venendo Qui Ho Fatto Il Giro Delle Pasticcerie Primo Nessuno Vende Al Trullo Cioccolato In Blocchi Così Rossi Secondo I Mie Figli Sono Stati Visti L'ultima Volta In Una Pasticceria La Settimana Scorsa Hanno Comprato Due Gomme Da Masticare Gomme Da Masticare Che Z Do Cicletz Quel Cioccolato Lì Non Viene Dal Trullo Ma Non è Detto Che Venga Dal Cielo Come La Manna Ribatte Il Professor Terenzio Vogliamo Provarlo Proposo Il Professor Rossi Calma 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 Disse Il Professor Terenzio Facciamolo Piuttosto Analizzare Da Un Chimico Se È Di Provenienza Oltre Terrena Conterrà Qualche Elemento A Noi Sconosciuto Vou Ler Essa Frase Que Foi Muito Interessante Se È Di Provenienza Oltre Terrena Conterrà Qualche Elemento A Noi Sconosciuto Então Se Forge Alguma Di Procedência Extraterrestre Oltre Terrena Vai Ter Algum Elemento Que Nós Não Conhecemos Algum Elemento Que Para Nós É Estranho Que Para Nós É Desconhecido Nesse Sentido Dunque A paura Ad Assaggiarlo Concluso Il Professor Rossi Dunque Anche Lei Pensa Que Il Professor Terenzio Picchiò Il Punho Sul Tablo Impalidendolo Impalidendo Aliás Impalidendo Io Non Ho Paura Di Nulla Io Parlo Nell'interesse Della Scienza Nell'interesse Della Scienza Riprese Il Professor Rossi Ci Sono Stati Medici Coraggiosi Che Si Sono Iniettati Le Più Terribili Malattie No E Continuando Questa È Una Sfida Tuono Il Professor Terenzio Lo È Disse Il Professor Rossi Impalidendo A Ora Talheremo Due pezzetti Di questo Presunto Cioccolato Ora Cortaremos Dois Pedacinhos Desci Presumido Cioccolato Né Desse Chi Si Disser Cioccolato Di questo Presunto Cioccolato E li Mangeremo E Vamos Comere Esses Dois Pedacinhos E Vedremo Se si Tratta Di Cioccolato Terrestre O Di Cioccolato Spaziale Un Brivido Di Emozione Corse Per La Piccola Assemblea Un Brivido Di Emozione Vuol Dire Mai Più Sabe Un Brivido Un Brivido Di Emozione Signori Si provò A dire Il Generale Non Vi Sembra Un'imprudenza Non Posso Permettere Che Due Eminenti Scienzatti Si Sacrifichino Per Sono Stato Sfidato Esclamò Dignitosamente Il Professor Terenzio Mia Figlia Mormorò Il Sormeletti Dice Che Ne Avrà Mangiato Mezzo Chilo Che È Di Ottima Qualità E Di Facile Digestione Bando Alle Chiacchiere Disse Il Professor Rossi Si Proceda All'esperimento Un Silenzio Angoscioso Seguì Queste Parole Trattenendo Il Fiato Ci Pone Contendo Trattenendo Il Fiato I Presenti Osservarono I Due Scienzatiche Pallidi Come Cadaveri Guardandosi Fissamente Negli Occhi Si Preparavano A Inghiottire Due Minuscoli Dadi Della Misteriosa Materia Deixo Subì Agora Chi Gince Atea Per A Gince Continua Generale Disse Il Professor Rossi Spicando Solennemente Le Parole Prenda Nota Prenda Nota Di Quanto Potrà Accadere Da Questo Istante Oglia So To Facendo Un Drama Forse Dal Nostro Esperimento Dipende La Salvezza Dell'umanità La Presenza Sul Nostro Pianeta Di Invasori Spaziali A mio Giudizio È Un Pericolo Maggiore Anche Dello Scoppio Della Bomba Atomica E Con Piena Coscienza Di Questo Pericolo In Pieno Possesso Delle Mie Facoltà Mentali Che Io Insomma Il Professor Rossi Fece Un Bell Discorsetto E La Tirava Tanto In Lungo Che I Presenti Cominciarono A Domandarsi Segretamente Lo Manda Giù No Tali Vai Come O Non Vai Lo Manda Giù No Poi Toccò Al Professor Terenzio Prendere La Parola Egli Parlò Del Sistema Solare Del Cosmo Nominò Dante Galileo Copernico Newton Accenò Di Passaggio Alla Differenza Che Passa Tra L'uomo Delle Caverne Il Professor Einstein Che Vennero Tutte Accuratamente Registrate Su Magnetofono Perché Non E Andasse Perduta Una Sillaba Ma Di Nuovo I Presenti Furono Costretti A Domandarsi Mangiano O Non Mangiano Tali Svon Come O Non Vão Mangiano O Non Mangiano Tain Rolando Pra Fazer Sperimento Forse Due Scienziati Si Aspettavano Che Il Generale Facesse Sua Volta Un Discorsetto Di Circostanza Ma Il Generale Rimase Zitto Ficou Calaggini I Due Scienziati Si Fissarono Come Due Spadaccini Al Momento Culminante Di Un Duello All'ultimo Sangue E Si Misero In Bocca Il Cioccolato Appoggiandolo Con Eroica Precauzione Sulla Punta Della Lingua Tipo E Stavo Come Come Aquele Pedacinho Cioccolato Cosa Che Spendrive Se Isso Aí Como Dois Spadaccini Como Dois Spadaccins Agora Vamos Fazer O que Não Tinha Mais Saída Já Estava Lá Era Para Continuar Comer Chocolate Retirarono La Língua Masticarono Deglutirono Rimaser Lì Imobili Come Due Bustia Giardini Publici Per Qualque Atimo Poi Una Smorfia Si Disegnò Sul Volto Del Professor Rossi Un'altra Smorfia Come Da Uno Specchio Le Rispose Dal Volto Del Professor Terenzio E Cattivo Domandò Al Sormeletti Senza Il Minimo Senso Della Sollenità Del Momento Tutti Lo Zittirono Con Indignazione Afone Mormorò A parte Il Generale Poi Rivolto Ai Due Scienziati E Bene Signori Siamo In Atesa Provo Balbettò Il Professor Rossi Un Certo Senso Di Sofocazione Io Soffoco Del Tutto E Mise Il Professor Terenzio Forse Forse Disse Il Primo Veleno Finì Il Secondo Presto Ordinò Il Generale A me Un' Auto Ambulanza Bisogna Portarli D'urgenza Al Più Vicino Ospedale E Come Sarà A Gritare Aiuto Socorro Aiuto Gridò Le Sormeletti Rita Riduccia Mia Paolo Bisogna Portare All'ospedale Anche Loro Presto Per Carità Ligero Rapido Pur Favor Per Carità Il Professor Rossi Il Professor Terenzio Ormai Si Torcivano Come Impreda Terribili Dolori Si Slacciavano Il Si Aggrappavano Al Generale Al Colonelo A tutti Presenti A Fase Maior Scandalos Dois Ecco Gridò Qualcuno Ecco Quello Che Succede Quando Si Ha Paura Di Ricorrere Al Cannone Quanto Hai Medici Si Pro Pro Cagnoli Pro Bala Mesmo Ma La Confusione Nella Stanza Era Tale Que Non Possibile Sapere Con Precision Qui Sia Stato L'autore Della Storica Frase Ai 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 Gente E Assim E Così Finisce Od Questa Parte É Agora Deu Vontade De Ler O Resto Né Mas Não Não Vou Fazer Isso Vou Manter A Curiosidade Aqui Pra Gente Até Pra Vocês É Acompanharem Fazerem A Leitura Pegarem Palavras Pegarem Vocabulário Pra Fazer Ecco La Tensione Sulla Pronuntia Exatamente Ufa Que Legal Né Gente Depois Vai Ficar Gravada Né Vai Ficar Aqui Disponível Não Precisa Ficar Me Vendo Mesmo Né Porque Aqui O Que Importa A gente Ouvir É Praticar É Treinar É Como Se Fosse Um Audiolivro Toda Semana Um Pedacinho Um Pouquinho Porque Não Adianta A gente Vir Com Tanto Né Mas É Uma História Legal E É Tão Bom Quando A gente Entende Tá Entendendo Também É Óbvio Claro Que Aqui Aí Eu vou Tentando Fazer Uma Interpretação Pra Dar Um Pouquinho Mais De Vida E Fazer Com Que A gente Entenda A História Também Né Então Tem Essa Tem Essa Essa Questão Que É Importante Pra Que A gente Entenda Pra A gente Fazer Essa Leitura Claro Muito Vocabulário Mas É Por Isso Que Então Você Que Tá Participando Né Quem Vai Acompanhar Quem Vem Agora Ao Vivo Que Não É Todo Mundo Que Consegue Mas Depois É Muitos Acabam Eu Vejo Aí Os Números Eu Vejo Que Tem O Pessoal Que 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 Assiste Que Vê Depois Então Isso Que É Legal E Pra Vocês Pra Continuarem Pra Pra Ter Um Incentivo Pra Gente Ler Ler Mais Ler Em Outras Línguas Ler Outros Idiomas E É Tão Bom A Gente Poder Entender Por Exemplo Agora Que Foi Uma Cena Super Engraçada Uma Cena Super Divertida E A Gente Entendendo O Que Acontece É Muito Bom É Muito Legal De Verdade Tá Bem Então Eu Agradeço Vocês Pelo Tempo Quem Ficou Aqui Comigo Quem Ficou Porque Não É Fácil Manter Atenção Todo Mundo Que Tem Paciência Hoje Eu Estava Ouvindo Um Podcast E Falavam Muito Nesse Podcast Falavam Muito Não Foi Falado Nesse Podcast Que Nós Estamos Cada Vez Menos Menos Pacientes Ou Mais Impacientes Querendo Fazer Tudo Muito Muito Rápido No Sentido De Que Não Tem Mais Paciência Para Acompanhar Uma Aula Para Acompanhar Uma Palestra Um Seminário Por Muito Tempo Tudo Muito Curto Mas Eu Acredito Que A Questão Seja Que Nós Também Não Queremos Ah É Uma Expressão Idiomática É Como se Fosse Ao Meu Ponto De Vista Eu Acho É Como se Fosse Não Dá Para Levar Ao Pé Da Letra Como se Para mim Para Minha Esses Gurizinhos Essa gurizada Está tirando Os sarro Da gente Está rindo Da gente Estão tirando Sarro Estão Zoando Estão Zombando Estão Ame Missa Tanto Que Que Para 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 Eu Acho Que Essa gurizada Está Levando Está tirando Sarro Da Com a Nossa Cara Está tirando Sarro Da Gente É Nesse Sentido Não Dá Para Realmente Missa Tanto Eu Acho Que Eu Acho Que Isso Me Parece Podemos Me Parece Que Me Parece Que Me Parece Que Esses Guris Ali Com Esses Gurises Que Essa gurizada Aí Que Com Estragacine Te Prendam Nem Giram Eles Estão Fazendo A Gente Tirando A Gente Para Loc Estão Zumbando Da Gente Nesse Sentido Ok E É Realmente Curioso Como Eu Falava Da Questão Da Atenção Que Cada Vez Mais Parece Que Nós No Geral Estamos Mais A gente Quer Tudo Cinco Minutos Um Minuto Por 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 Tanto Pega Os Stories Pega Os Vídeos Tem Que Ser Curtinho Um Minutinho O Mundo Anda Impaciente É Complicado Mas Não Dá Para Ter Impaciência Com Tudo Bisogna Bisogna Que Cosa Bisogna Estudiar Bisogna Fara Atenzione É Muito Importante Benissimo Agora Grazie 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 Mille Um Caro Saluto Vi Algorou O Notimo Fin Neste Semana Notimo Weekend Quem É Meu Aluno Estou Mandando Em Seguida Inclusive O Nosso Cronograma Em Seguida Não Sei Se Ficou Pronto Aliás Entre Hoje E Amanhã Vai O Cronograma Das Aulas Das Mentorias O Parla É Sempre Terça Feira Então O Cronograma Das Mentorias Desta Semana Em Diante Agora Para Este Mês De Abril Vai Para Vocês Vai Entre Hoje E Amanhã Certo Vai Entre Hoje Amanhã Vai Para O E-mail De Vocês Certo E Vamos Conversando E Sexta Que Vem A Gente Continua Porque Eu Estou Louca Eu Vou Ver Aqui Se Não Vai Se Eu Vou Conseguir Fazer De Repente A Gente Faz Dois Na Próxima Semana Se Não For Tão Longo Vou Ver Como Vai Ser Ok Grazie Tante Arrivederci A Presta É